e bom dia boa tarde boa noite meus amores olha eu aqui novamente né sextou pessoal sextou tomando uma coquinha aqui ó fazendo a carne do sol pessoal é fazendo a carne do sol não comendo a carne do sol né com aquela farofinha feijão macarão né e arroz eu vou estar comendo de cor aqui porque tem uma farofinha né então fica melhor e aí pessoal essas carnes do sol aqui ó tá vendo aqui foi eu mesmo que fiz eu ia até fazer um vídeo essa é salgando ela fazendo a carne do sol pode enxergar trabalho ontem então eu não fiz é mais brevemente vou estar falando mostrando vocês aí como é que a carne do sol né que eu salvo e fazer um vídeo e outra coisa que é novo no canal né e se inscreve no canal aí deixa o joinha para estar ajudando aí e se chama lá cachanga não precisa nem galera ai tá no canal aí e 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 aí Meus amores, teve uma pergunta lá de, eu acho que foi Eliomar, perguntou assim, Marco, você não falou que você ia alugar seu próprio cantinho? É uma pergunta até boa, né, que eu ia fazer um vídeo até disso, hoje ela perguntou, aproveitei a circunstância, né, para falar aqui um pouquinho, e o meu propósito, né, é ter o meu canto, só que aí eu tava na meta de tirar minha moto, e aí não tinha como eu comprar minhas coisas, que você sabe aí eu tenho que comprar geladeira, fogão, eu tenho que comprar uma cama, esses três objetos que eu preciso, né, os outros é é mais estética, né, que eu tô bebendo, que é TV, essa foi, né, não, é necessidade, né, mas para realmente a pessoa morar assim, uma cama, um fogão e uma geladeira. E aí eu quero comprar tudo novo, né, então, se eu comprasse não, eu tirava minha moto, e da coisa que eu sempre tava querendo, né, porque tá me ajudando bastante a minha locomover, perdão. E aí eu fiquei aqui, tirei minha moto, vou entrar em férias de setembro agora, e aí eu tô vendo a possibilidade, porque eu não tenho minha habilitação ainda, né, quero tirar minha habilitação. Ah, é assim que eu não tirar a habilitação, que eu pagar, que eu ainda não paguei, né, ainda não tenho dinheiro ainda para estar pagando a habilitação. Tá boa para quê, pessoal? Aí eu tô dando certo aí, vou estar pagando a habilitação. Aí, assim que eu pagar, eu vou comprar, primeiramente, eu acho que eu vou comprar uma cama, um fogão, a geladeira eu deixo para o último, porque é muito caro, né. E aí, assim que eu vou comprar isso, eu vou passar a morar de aluguel. Também, né, porque tem minha privacidade. Eu gosto também. Para quem é novo no canal, lá nos meus vídeos antigos, que já tem mais ou menos uns seis meses, eu acho, mais ou menos que eu fiquei morando sozinho. Então, é bom, né, ter a própria privacidade. Eu cozinhava, tudo. Mas aí eu tive que sair. Aí, até eu não comprar um terreno, que eu tô com propósito também. Eu vivo assim, né. Botando tudo em meta. E aí, eu passo de cada vez, né. Já conquistei minha moto. Quero conquistar minha habilitação. E aí, eu vou com um garfo aqui, macarrão. Quero conquistar minha habilitação. Meus móveis novos, né. E aí, quero... Que é o meu canto, né. Mas depois de eu estar lá... Que eu consegui conquistar isso tudo. Para ser minha meta. Comprar um terreno. E aí, eu também já vou começar a construir. Eu acho que vocês vão gostar, né. De ver botar no vídeo, ó. Primeiro material chegando. Começando... A casa, né. Toda do jeitinho que eu quero. Então, Deus permitir aí. Gostar fazer esse vídeo para vocês aí, né. Para isso também, se conseguir ajudar mais ainda, né. E vocês aí, ó. Se inscrever no meu canal para estar me ajudando. E realizar esse sonho aí que eu tenho, né. Eu sou sonhador, né. Se não cair em desejo, a gente tem velhos. O seu irmão não pode sonhar. Pode ter tudo. Mas quando tem, quer ter outra coisa. E aí, sucessivamente, né. Mas tem coisas que dá com prioridade. Que nem eu, é... Nesse ano ainda, eu pretendo alugar meu barraco e passar para dentro. E claro, né. Trazer vídeos mais para vocês. Conteúdo diferente também, né. E é isso. Então, se você aí, ó. Quer. Que eu. Consiga isso aí, ó. Se inscreve no meu canal para estar ajudando. Mas também dando bastante aí. Atingir minha meta. Porque eu posso. Estar ganhando para. Então, para minhas coisas, né. Para mim, no momento dessas compras que eu vou comprar aí, eu acho que o que vai mais pesar é a geladeira. Que é uma geladeira para quase dois mil reais. Eu acho mais barato que a gente achar em mil e setecentos. Se achar. Então, já puxa um pouquinho para mim, né. E já pago a moto. Mas vamos dizer, um passo de cada vez chego lá. O negócio é o que? Não parar. Eu vou tomar de comer assim, ó, pessoal. Nada de salado. Eu gosto de botar sal. E é só. Eu lavo. Eu tomo ela fresquinha. Hum. 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 no álcool. Olha que qualidade pessoal, dessa carne do sal que eu fiz. Muito boa, saborosa. Que carne é essa? É cheio de folha. Um lugar mais conhecido como colchão duro, entendeu? Porém, o jeitinho que eu faço, né? Ela não é dura. A fama dela é que é uma carne dura. A fama dela é... Porque o azote é bem mais macia, né? Só que... Não é tão dura. E saborosa. A mais saborosa que tem é ela. Resumindo. A ideal para a carne do sal. A partir. E aí... Eu vou me contar Eu vou me contar Eu vou me contar Eu estou aqui Eu vou me contar É muito a qualquer coca Tu já bebeu? Já bebeu? Já me botou Já me botou outra camisa Eu estou perguntando se tu já bebeu a coca Sim Porque eu ia mais botar o coca Não, eu não estou falando se você bebeu tudo não Tu já bebeu? Sim Quem está querendo beber mais? Um pouco Está bebendo muito Isso aí prejudica Tomou uma vez e já foi Para, para Não, não para não Para assim Eu acho que não Você vai botar e não vai beber mais não Só que eu vou chegar Eu vou mandar tudo para ele Vai falar tudo para o seu pai Vou Eu vou te mandar Eu vou te bater Eu vou te mandar Então tu vou me perder Ela é de ousadia Tu não vai beber mais o coca mais não Tu está bebendo demais Eu te copo mesmo Eu me mando essa boca minha De quem me morreu A ousadia Ele falou com minha mãe Quem falou Quem falou Você quer ver o que vai beber mais aqui Meu amor Esse foi o vídeo de hoje que você gostou Curte o fomento e compartilhe Como eu falei né Quiser me ajudar aí Só me ajude a se inscrever no canal né Que isso aí para mim já ajuda Entendeu? Então se inscrever no canal Curtir o vídeo Assistir tudo Deixar os anúncios rolar E isso vai estar me ajudando bastante né Ao canal crescer Diante da plataforma E você está Também né Recebendo vídeo de qualidade Já recebe né Todo dia eu estou gravando para vocês aí Então Não é nada demais você pegar É só se inscrever E é uma vez Tem gente que me acompanha mais de ano aí Só se inscrever uma vez Só se tocou e já foi Que é só de segundo né E eu tenho que dedicar meu dia para vocês todos os dias 15 minutos 20 minutos 10 minutos 20 minutos Live de uma hora Entendeu? Então tudo é reconhecimento né Então Um beijo para todos vocês Fiquem até o próximo vídeo Tchau tchau E rumo aos 12 mil inscritos Ó Pelo que eu estou vendo domingo Eu não vou bater 12 mil inscritos né Porque eu queria domingo Porque domingo eu estou folgando Então seria aquele churrasco na roça Daquele jeito Só que Infelizmente né É Amanhã já é sábado Então eu tenho que bater pelo menos até amanhã Para no domingo eu já me agilizar tudo né Levar carne e cerveja para lá Para casa da minha avó Mas Quem sabe né Vocês tudo estão sentindo aí Que não é inscrito ainda vai se inscrever E ajudar Vamos ver né Fui 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 Fui